Uh! Que legal! Que skate é esse? Maneiro! É rosinha! Oh! Que isso? Eu consigo flutuar? Não acredito nessa! Tô de volta ao futuro! Yes! Agora vou poder dar uns roless por aí! Opa galera! Aqui na Nopain, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Mods! Eu apresento pra vocês o mod do Back to the Future! Porque semana passada, no dia 21, foi o dia que o Marty e o Doutor foram pro futuro! Algumas coisas eles acertaram aqui nessa data! Mas vou mostrar pra vocês o mod, esse mod estava na versão 1.5.2 Graças a esse reprise do Back to the Future, de volta ao futuro, eles resolveram trazer nessa versão de 1.7.10 Mas não perfeitamente quanto a da 1.5.2 Porque ainda parece que está em progresso pra melhorar, né? Mas tá aqui galera! Isso aqui que eu estou montado, o que que é? É um Metal Hoverboard! Que é uma das coisas que eles não conseguiram fazer, adivinhar pra esse ano! Mas, eles conseguiram adivinhar outras coisas também, né? Por exemplo, esse daqui é o outro Hoverboard, só que o daqui é Pitbull Hoverboard! Pra quem quiser, né, usar o Hoverboard preto, pode utilizar esse daqui! Ou o rosinha que é mais pra as mulheres! As mulheres usam mais esse rosinha e esse aqui mais pros homens! E o principal, né, que é o nosso carro que nos leva pro futuro! Vou spawnar ele aqui, que é o nosso DeLorean! Vamos todo mundo a 88 milhas por hora! Que era justamente as milhas que precisava de velocidade pra chegar até o futuro! Bora entrar aqui nesse carro? É só apertar com o botão direita, gente, vocês entram nesse carro! O engraçado é que, como tá com 50% completo esse mod, vou aumentar aqui o volume pra vocês escutarem! Vou aumentar muito o volume, olha só! É como se eu estivesse andando aqui no carro! É muito estranho isso! É muito estranho, realmente, eles ainda precisam melhorar bastante aqui nesse mod! Mas, assim, dá pra vocês fazerem muita coisa aqui com eles! Lembrando aí do filme, eu achava muito massa esse filme! Ainda mais filmes, assim, que mostram coisas do futuro, tipo o Exterminador do Futuro! Esses outros que nos fazem fugir um pouco da realidade nossa! E quem sabe um dia a gente pode chegar a ter esse futuro, né? Olha só, velocidade e sair do carro! Vocês podem também bater no carro! É como se eu estivesse batendo em outra pessoa! Ou o carro parece que tem vida, gente, olha só que engraçado! E eu não sei se os skates podem bater dessa forma, deixa eu ver aqui! Também! Parece que eu tô batendo em outra pessoa esses skates e mais o carro! Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido aqui esse mod! São só esses três itens mesmo! Lembrando aí o De Volta para o Futuro! Vou ficando com esse meu carro a 88 milímetros por hora! Nos vemos no próximo futuro, hein, galera! Um grande abraço e fui! Música 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 Obrigado.